O projeto é um projeto muito bom, tem pessoas esperando a gente na rodoviária, esperando no aeroporto, você pega um ônibus super confortável para vir até aqui, a receptividade é muito grande, a comida é muito boa. A gente se sente muito segura e fazendo o que a gente ama. Vale, vale a pena cada centavo, porque você tem uma ótima estadia, você tem uma refeição espetacular. Desde o começo, assim, vocês já informam a gente quem é o nosso contato, com quem que a gente pode falar, se acontecer alguma coisa, já mandam a programação com antecedência, então eu já cheguei aqui com tudo o cronograma certinho, tá perfeito. Para quem é a primeira vez, foi ótimo, porque eu não me perdi, não me senti perdida nem nada. É uma família assim que te carrega no colo. É maravilhoso, são pessoas incríveis, sempre sorrindo, sempre cantando, sempre apoiando professores também, trabalhos maravilhosos, tudo útil ao agradável, olha que delícia. Sensacional, toda a equipe é incrível, são as pessoas que são assim, excepcionais mesmo. Trazem tanta alegria, tantos amigos, traz uma vontade de viver, uma qualidade de vida muito melhor. Que você tá em casa, rodeado de amigos e super segura em todos os aspectos. A gente sempre sai mais feliz do que quando chegou. A felicidade é o que conta. Vem pra cá que é o lugar certo e a gente aprende muito e convive muito e é super legal. Tchau. 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 Tchau.